A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a esperança chegava ao fim no leste europeu, uma terra nova os recebia de braços abertos. Muitas vezes é necessário perdermos o chão para aprendermos a voar. Pois a ousadia é a única forma de levar ao êxito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Barão Rich, um judeu de quatro irmãos. A comodente história do Moisés das Américas. Aguarde.